O ministro Ives Gandra, do Tribunal Superior do Trabalho, decretou ilegalidade da greve dos petroleiros e a Federação Única dos Petroleiros disse que vai recorrer. Em caso de descumprimento da determinação, os sindicatos deverão pagar entre R$ 250 mil e R$ 500 mil por dia. O ministro autorizou ainda que a Petrobras tome medidas administrativas cabíveis que podem ir do corte de salários até a demissão por justa causa. De acordo com a decisão, a greve não pode manter o formato atual, embora o STF e o TST tenham autorizado a paralisação, desde que 90% das equipes permanecessem trabalhando. O julgamento definitivo da questão no TST está marcado para o dia 9 de março. O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense informou que a categoria vai promover na quarta-feira uma distribuição de 500 vouchers para o abastecimento. O valor é de R$ 20. A ação acontece, segundo o sindicato, no posto da BR de Arueira, em Macaé, a partir das 11 da manhã. E tem o objetivo de mostrar que é possível pagar um combustível mais em conta se a Petrobras tiver seus interesses voltados para a população brasileira e não acompanhando o mercado internacional.